Fiscais da Prefeitura de Limeira registraram na manhã desta sexta-feira um flagrante de parcelamento irregular de solo no bairro dos Pires, zona rural da cidade Quatro pessoas foram encaminhadas ao 3º Distrito Policial de Limeira e devem ser indiciadas Era um imóvel, uma área rural que a gente estava monitorando há algum tempo colhendo informações tanto na internet quanto de outras pessoas da área rural que nos repassam as informações do que está ocorrendo lá identificamos em loco as pessoas fazendo medições e parte da infraestrutura para tentar fazer um loteamento novo sem autorização da Prefeitura Qual o bairro que ocorreu? Fica no bairro dos Pires, na parte de cima E vale lembrar que isso é um crime, como você estava falando, cabe até reclusão Sim, é um crime federal, conforme a lei 6766 de 1979, artigo 50, crime contra a administração pública Qualquer processo de urbanização de uma área rural, ele só pode ocorrer com autorização da Prefeitura E não ocorrendo é um crime e as pessoas aqui vão ser indiciadas por esse crime Como você já tinha dito, a Prefeitura faz essas fiscalizações constantemente Com que frequência esse tipo de flagrante, de ocorrência é registrado? Então assim, para a gente conseguir chegar no nível de apresentar uma série de documentações e comprovar o crime, às vezes demora um tempo porque é uma série de trabalho que envolve inclusive a parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil e os setores da Guarda Civil Municipal também Então, para a gente conseguir chegar numa área, dar o flagrante, trazer para a delegacia são meses de trabalho, de levantamento de informações, de matrícula de imóvel quem comprou, quem vendeu, para que a gente instrua o delegado para ele dar condições de fazer o flagrante Então, várias outras áreas estão sendo monitoradas e assim que é possível a gente vai fazer o mesmo trabalho No caso, além da parte criminal, cada um vai receber uma multa de mais de 300 mil reais por essa conduta de parcelamento irregular de solo Essa multa é só para quem vende ou para quem compra também e sobra alguma coisa? No caso, é para quem vende ou para quem está participando não só a venda, não só o responsável pela venda mas que está participando de alguma forma da irregularidade Nessa ocorrência, quantas pessoas serão indiciadas? Vão ser quatro pessoas, um comprador, duas pessoas que estavam atuando para a consolidação do parcelamento irregular de solo e um vendedor que nós qualificamos ele como se fosse um corretor que não tem cresce também para estar fazendo as vendas e ele vai ser indiciado junto As pessoas podem denunciar para contribuir com a fiscalização, com a prefeitura, com a polícia? Sim, elas podem ligar para o 3404-9747 Falar diretamente comigo ou com algum outro funcionário do setor E só queria deixar também a informação que às vezes demora um pouco para a gente ter condições de comprovar o crime por conta da estrutura do inquérito policial e das informações realmente detalhadas tem que ter para o delegado conseguir fazer o trabalho dele E é importante a gente divulgar isso porque muita gente acaba se interessando e comprando esse tipo de terreno de chácara, como dizem até pela facilidade, às vezes é vendido mais barato então é importante divulgar e falar que se é irregular, dá problema não pode ser assim Sim, porque na realidade esse tipo de prática ela não é só da venda do lote existem vários outros crimes que estão ocorrendo ali Recentemente a gente teve informação de uma dessas pessoas que está sendo iniciada por estelionato porque ele vende também às vezes o mesmo lote para mais de uma pessoa porque como é irregular não existe um controle Então na realidade são vários crimes que são cometidos entre eles a venda de lote também e por exemplo, no local estava sendo feito o início de caixa d'água e existe toda a questão ambiental que também não está sendo verificada e seguida E aí E aí E aí E aí